Vamos de projeto, vídeo de bancado, um pouco mais técnico pra vocês, pra quem gosta. Eu vou aproveitar essa mecânica, que é uma mecânica de uma preparação numa Falcon, aonde eu fiz o comando pra moto, fizemos a leitura, fiz a carta, fiz o enquadramento. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês um pouco dessa pegada de comando, leitura, enquadramento, um pouco dessa parte mais técnica ali da mecânica, uma parte que bastante gente controla, muita gente não controla, mas é um conhecimento que eu vou deixar pra vocês, espero que seja útil e a marcha. Conto com você, só com aquele comentário que é na descrição, aquele joinha do nosso vídeo, e de resto, rapaziada, se não fizer isso, só que vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, pra mim já é uma satisfação imensa. Primeiramente, eu vou dar uma pincelada aqui nesse projeto, tá pessoal? O projeto é o NX400, Falco, né? A Braba. É um projeto que, quanto mais passa o tempo, mais difícil fica da gente poder entregar um serviço com uma qualidade bacana e um resultado, porque elas estão ficando velhas, infelizmente, né? E com isso, vem, viram alguns problemas juntos. Problemas de embuchamento, problema que já é crônico do motor, que eu já sabia que iria acontecer, porque eu mexi muito na XL dos anos 50, já apanhei pra caramba no começo da minha promoção na XL, isso ali em 2004, 2005, quando a Falco era recém-lançada, quando isso aqui era o creme do milho verde, e eu nem imaginava de mexer no motor de Falco, porque eram todos zeros que tinha na rua, né? Mas nós estávamos ali na XL, não, ligando, pensando em 45 mil, subindo na pinoleira traseira pra poder ligar, bichona, e é isso daí. Porém, o tempo passou e ela virou com a XL hoje, porque é uma mecânica naquela mesma linha, né? Com a mesma genética que eu falo aqui na minha região. Traz ali aquela mecânica do XL com algumas modificações. Então, aquele cabeçote espanado, aquele esrasamento, aquela dificuldade de fazer o embuchamento na parte superior, porque as parentes são bem finas, né? E a gente está presente aqui. Os cabeçotes trincados, que na XL trincava, aqui está presente aqui. Eu lembro bem do começo da minha profissão, 14 anos, o meu patrão, o Xuxa, o Cristiano, de Bargem Grande do Paulo, da JC Motos, ele pagou um curso de mecânica pra mim. Simplesmente falou, vou pagar um curso, você vai estudar e você vai ser meu mecânico. Total gratidão por isso. E o curso na Escola MEC, um curso com duração de 4 meses, cargo horário enorme, das 7 da manhã às 11, às 11 e meia, de segunda a sexta. E todo dia eu ia pro curso ali no Largo São Bento. Eu lembro quando um dos papas veio aqui, ele foi naquela igreja do Largo São Bento, que entende, estava tudo, né? Que era bem no Largo São Bento ali, pra quem é de São Paulo já vai saber, né? E todos os dias, depois do curso, a gente passava na General, pra poder fazer a compra de peças da oficina. E o meu patrão tinha um x-alão de 250. E a minha meta diária era subir e descer ali a General, a Baianazes, né? Todas aquelas ruas ali, que é um parteirão inteiro só de oficina, que na época tinha muito mais loja, né? Mais de duas mil oficinas reunidas no mesmo local. Oficina, loja de peças. E eu subia, tem cabeçolada x-alão de 10, e tem de carburador? Não tem, irmão. Pode peçar, irmão. Cabeçolada x-alão de 10, e tem de carburador? Não tem, irmão. E eu subi e desci aquelas loucos por meses. E pra poder achar o cabeçolado, ele tava trincado, e não achava aquele bendito cabeçote. Hoje, cabeçolado de falco, quando trinca, rapaziada, é um sofrimento. Mas tem que recorrer aos nossos parceiros, que faz recondicionamento, dá o Riva, que recondicionou um cabeçote pra mim, e o cabeçote tá top, tá zero. Então, hoje, um dos recursos é esse, é recondicionar. Porque esse cabeçolado, ele custa 6 mil reais na Honda. 6 mil. E se você for desmandar uma falco, possivelmente, ele vai estar trincado. Isso são fatos. Não é possibilidade, é fatos. Igual os daqui que tá trincado. Mas falando com o cara, falando, meu irmão, o cabelo tem um trinquinho bem pequenininho, cara. É quase natural dele, já. Quase faz parte, mas ele não poderia tá aí. Vamos trocar esse cabeçote? Pô, cara, tô dando tudo que tem, pra poder fazer esse motor aí, com vocês, porque eu já andei mil km, pra poder chegar aí, a moto tá aí, cara, eu tô fazendo um clínio inteiro, mas o cabeçote, irmão, cara, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir mesmo. Tá trincado, infelizmente. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo, já tá difícil de entregar um resultado hoje. Aqui o resultado vai ser normal. Igual eu falei, a trinca é praticamente nativa do cabeçote aqui. Isso aqui vai dar a volta no 3 vezes trincado. Mas, nós gostaríamos de montar o cabeçote sem ser trincado. Então, assim, passando pelo cabeçote, plane, aqui toda vez que o cara tem que planear o cabeçote, tem que planear o trincado, tem que conferir o embuchamento. E aqui já tava com os prisioneiros, já não tá certinho, não é? Já tem parafuso com rosca diferente, porque embuchou, mudou o passo de rosca, né? Geralmente o cara faz embuchamento que a gente fica de carro. E aí as roscas tudo em polegada, não sei por que existe isso aqui no nosso país, cara, toda a minha, meu desprezo por polegada, por medidas assim, que não é nossa. Mas, enfim, e aí, e aí o negócio já muda a parte de rosca, aí muda parafuso, e tem que sair corrigindo tudo isso, pessoal. Isso é muito trabalho. Isso assim, isso é o que, é o que gasta as energias, é o que gasta o tempo. Porque nós estamos aqui montando aquele motor, e aí quem é da graxa vai me entender. Faltou uma ruela, faltou um parafuso, espanou uma rosca, o fácil, é o cara bater aquele parafuso na morsa e colocar. Resolveu, entendeu? Espanou, é muito difícil, é desmontar tudo de novo, é fazer aquele embuchamento, aquele cuidado, a superfície é fina, faltou aquela roelinha, essa moto colocou uma goela de câmbio. Nós encomendamos na Honda, graças a Deus, nós encontramos essa goela de câmbio, o motor veio desmontado, que nós na caixa, e o motor desmontado, a caixa sempre vem furada. Quem é da oficina vai me entender também, a caixa sempre vem furada, não tem aquele motor que veio na caixa, o cara vai montar, não vai faltar nada. Esquece, irmão. Então tá bom, então colocou umas pecinhas, pô, o cara encontrou, se não encontrar isso aqui na Honda, senta e chora, vai para o campo, entenderam? Então realmente, tá difícil de entregar resultado desse motor, o bloco, tava todo riscado, com umas canelas, planamos o bloco da moto, mas não se plana bloco, eu sei que não se plana bloco, mas vou fazer o que? Vou pedir para o cara encomender dois blocos na Honda, numeração, todo aquele processo, não tem como, planamos o bloco, como já montou, aqui ó, olha só, cuidaram da montagem, pessoal, jogo de junta do original, não precisamos colocar a flange, porque a gente já conseguimos corrigir ali, aquela questão da altura de pistão, destornilou o pistão, deixou na altura certa, mas nós somos preparadores, nós já temos essa linha de fazer as modificações, de calcular e de medir, é um motor que a mão, depois que for para o mecânico original, o cara vai fazer o original, o bloco está planeado, já encosta, ó, coração um pouco apertado, mas da mesma forma, muito feliz, de ainda conseguir mexer, sabe que a gente, às vezes realiza sonhos, fazendo o nosso serviço, então, feliz de conseguir, atender um cliente, entregar mais uma moto, apesar de todo o trabalho, que vocês estão entendendo, né, fora isso, pessoal, pistão 2mm, taxa, o motor da Foco, tem ataque de 8.8, incríveis, né, é uma taxa assim, dos motores da década de 50, mas os motores grandes, assim, monocilindros, já costumam ter taxa mais baixa mesmo, né, nesse caso aqui, nós vamos dar um susto na taxa, eu não calculei ainda, a gente tornei, então, tornei, esse tempo, acho que aquele senso bacana, pum, e é o que deu, é o que deu, feijou, é o que deu, aí, é essa taxa aqui, que a gente vai medir no final, e passamos aqui, pelo comando, pessoal, providenciar a calculadora aqui, para eu poder fazer os cálculos, junto com vocês, então, basicamente, no comando de igual, a gente tem alguns pontos importantes, tem alguns pontos, que a gente costuma falar sobre eles, é o ponto de abertura e fechamento das válvulas de ambas, abertura e admissão, fechamento e admissão, abertura e escapa, fechamento e escapa, então, nós já temos quatro pontos a ser considerado, a gente fala bastante também, de cruzamento, overlap, sobreposição de válvulas, que é mais um ponto a ser considerado, e a gente fala também, de enquadramento de comando, que é mais um ponto a ser considerado, eu vou passar aqui, e nós falamos de duração também, do comando, a duração do comando, e levante do comando, então, eu vou tentar dar uma pincelada, rápida por esses pontos, e demonstrando aqui na minha carta, primeiramente, levante de comando, existe dois tipos de levante, o levante no câmbio, que é o que nós medimos no paquímetro, e eu meço o levante no paquímetro, porque é uma forma, que vocês, conseguem reproduzir, e conseguem achar que é a mesma medida, o correto seria medir o levante, no micrômetro, fixar o comando em uma base, eu costumo fixar no torno, e aí coloca o micrômetro, para você poder medir o levante, no câmbio, de uma forma mais precisa, mas eu procuro, me comunicar, da forma mais técnica possível, porém, de uma forma, que eu consigo ter um alcance bacana, que eu consigo, que seja uma coisa mais, na realidade, de vocês, então, a gente passa o levante no câmbio, medindo no paquímetro, existe levante na válvula, o levante na válvula, é isso aqui, é quando a gente coloca, o relógio comparador na válvula, a gente vai medir aqui, a abertura na válvula, aqui o relógio não está zerado, e o que o salão for descompressor, mas enfim, isso aqui, sacaram? essa moda aqui, abriu 8.2 na válvula, se eu for medir, esse levante no câmbio, vai dar 6, vai dar 7, o levante na válvula, sempre, é bem maior, do que o levante no câmbio, porque o balancinho, ele, os pontos, do balancinho, não é igual, para o relógio, então, o balancinho tem um fator, igual relação, ele é deslocado, então, existe uma multiplicação, de movimento, desmultiplicação, na força, no próprio balancinho, eu fiz um movimento pequeno aqui, aqui fez um movimento bem grande, beleza? Então, primeiro ponto, existe levante na válvula, levante no câmbio, levante no câmbio, geralmente, é melhor do que o levante na válvula, fechou? Bacana, aqui o menino, o manotou, levante 8.7, show, na sequência, vamos para a duração, quando nós falamos de duração, pessoal, quando o vídeo estiver em 12 minutos, aí você corta, 12, 13 minutos, aí você corta, mas nesse próximo momento, ali, o termo da explicação, fechou? Quando nós falamos de duração, pessoal, eu sempre ressalto, que a duração que eu uso, é a partir de 1mm de abertura, isso aqui é uma duração mais técnica, é uma duração de manual, de serviço, então, tem uma referência, tem uma base, o engenheiro usa no manual, ela do Japão, mandou para nós, e, fechou, não tem o que discutir, em relação a isso, né? Porém, o levante, ele pode ser declarado, de várias formas, ele pode ser declarado, um levante comercial, ou levante de 7 a 7, ou, né, é que seria aquele levante, a partir do primeiro contato da válvula, ou a partir de um contato específico, que o próprio fabricante, ele vai escolher, para poder ficar com um número bonito, beleza? ou, a partir do primeiro centésimo, do primeiro décimo, dos primeiros 5, sacou? Isso é uma coisa mais comercial, esse tipo de declaração, de duração, se é a duração de abertura de válvulas em graus, é uma declaração, que deixa o comando grande, são aqueles comandos, que tem 320 graus, 330 graus, que também não é errado, desde que, o fabricante, ele declare, isso aqui, a partir de 1 milímetro, ou a partir de 5 décimos, a partir de 5 centésimos, a partir do primeiro contato, o primeiro centésimo, se tiverem aquele ponto de referência, para que o profissional consiga, localizar aquela medida, não tem problema algum, beleza? Porém, são números maiores, fechou? Existe o levante a partir de 1 milímetro, que é o levante, que os países, ou as empresas, que estão localizados, dentro, 1 milímetro, que são os países, onde levam em consideração, a unidade métrica, igual o Japão, igual o Brasil, aqui nós levamos em consideração, a unidade métrica, como unidade de medida, então, eu vou usar a partir de 1 milímetro, tecnicamente, no caso, e também existe aquela duração, que os países, que usam a unidade, em pé, ou de polegada, que aí seria 0,50 polegada, e convertendo para milímetro, seria 1 milímetro, 0,27, porém, eu só uso a métrica, a partir de 1 milímetro, e para os meus desenvolvimentos, eu meço, primeiro décimo, segundo décimo, faço uma leitura mais precisa, mas, numa carta comum, essa leitura mais precisa não entra, fechou, fechou, então, questão de duração, a duração do comando, é, a duração em graus, do ponto de abertura, a partir de 1 milímetro, até o ponto de fechamento, no seu último milímetro, no seu último milímetro também, né, resumindo, olha aqui pessoal, que bacana, no caso aqui, a minha válvula de admissão, o motor gira nesse sentido, né, a de admissão, ela abre 24 graus, antes do ponto morto superior, então, esse APMS, é antes do ponto, o ponto morto superior está aqui, aqui seria antes, e aqui seria depois, então, minha válvula, ela abre a 24 graus, antes do ponto morto superior, então, daqui até o zero, que é a minha referência, é 24 graus, do zero PMS, até o zero PMI, que é meia volta do virabrequim, então, meia volta é quanto graus, rapaziada, é 180 graus, levando em consideração, que uma volta inteira é 360, então, daqui até aqui, eu tenho, olha só, eu tenho mais 180 graus, eu tenho um retalho do meu fechamento, de mais 56 graus, sendo assim, a duração do meu comando na admissão, é de 260 graus, 260 graus, show? Beleza, o meu escape, ele já abre a 56 graus, antes do ponto morto inferior, e aí, do ponto morto inferior, até o ponto morto superior, eu tenho mais 180 graus, e ele tem um retalho no fechamento, que ele vai fechar, depois do ponto morto superior, 17 graus, DPMs, então, a minha duração seria 56, mais 180, mais 17, que daria, 53 graus, o que que seria o cruzamento de válvulas? O cruzamento de válvulas seria isso daqui, pessoal, o PMS de admissão, e o PMS, aonde inicia a minha admissão, e o PMS, aonde finalizaria o meu escape, é o mesmo ponto, esses pontos, eles são interligados, beleza? Porém, como eu tenho aqui, um adiantamento, da minha abertura da admissão, a minha admissão está abrindo aqui, adiantada, e um retardo do fechamento do escape, então, meu escape está abrindo na fase de admissão, e a minha admissão está abrindo na fase de escape, existe uma sobreposição das válvulas na abertura, esse ponto nós chamamos de cruzamento de válvulas, ou overlap, como que eu encontro esse valor? Eu vou pegar, o adianto da abertura, 24, o retardo do fechamento 17, aí, esse ponto, mais esse, eu vou ter esse valor, 41 graus, é o meu cruzamento total desse comando, que eu estou desenvolvendo para essa pauta, sacaram? E, basicamente, é isso, arroz e feijão, e aí, quando nós pegamos essas duas cartas, para não precisar fazer junto, a gente pega e une as duas cartas, e fazemos ela assim, aí, eu coloco a admissão, abriu, fechou, escape, abriu, fechou, esses dois pontos aqui em cima, estão relacionados, esses dois pontos embaixo, não estão relacionados, porque a gente tem uma separação, de 360 graus, mais ou menos ali, não é isso, porque a gente tem os retardos, e os avanços, mas, se fosse falar, em graus teóricos ali, do comando ideal teórico, seria de 360 graus, esses pontos não estão relacionados, fechou pessoal? então, aqui eu tenho um comando, com 260 graus de duração, 41 graus de overlap, e aqui nós temos mais alguns pontos, que seriam, lobocentro da dimensão, 106 graus, lobocentro do escape, 109 graus, e lobocentro geral, 107 graus no meio, que não é mais do que uma média, então, não era o meu caso, quando eu estudei mecânica, eu não tinha noção, de matemática básica, isso aqui, para mim, aprender, foi a muito custo, mas, quem tem noção, de matemática básica, quem cursou até a oitava série, e aprendeu o que o professor falou, já consegue fazer várias contas, dessa, com tranquilidade, porque são valores, de matemática básica, cujo, eu não tinha, quando eu estudei mecânica, então, para mim, foi mais difícil, e infelizmente, para a maioria dos brasileiros, como o nosso ensino, é precário, como nossas escolas, são, o foco não é ensinar, o que a pessoa usa, a matemática básica, de cálculos, que o cara vai alugar, assinando, como o cara, aprende um monte de coisa, que o cara nunca mais vai ver, porque é difícil, para vocês, poderem entender muitas coisas, mas para muitos, eu sei que vai ser, tranquilo também, então pessoal, é só uma pincelada, em parte do processo, de desenvolvimento do comando, um projeto aqui, do Mafalda, a qual a gente, ficou uma passada, e um pouco do, do dia a dia da oficina, é de tudo aqui, e sabe por que eu trouxe, eu pedi para vocês, porque eu peguei, junto com o profissional, que está montando esse motor, que é um profissional, formado com experiência, que trabalha aqui há anos, e que é o, né, excelente, e nós fizemos, esse cálculo aqui junto, o paciente, ele já tem, esse conhecimento, mas às vezes, uma coisa, o Rodrigo, o cara deve usar, e é confuso, o cara esquece, então vim aqui, alinhei com ele, essa carta de comando, alinhei aqui, essa finalização, da leitura, porque foi ele, que fez a leitura, ele que fez a aquisição, dos dados, eu só alinhei aqui, essa questão, da montagem da carta, dos valores, e o problema, que bacana, dá até um vídeo, eu acho que mais gente, vai se interessar, por esse assunto, está aí o vídeo, então rapaziada, comentário, curtida, inscreva-se no nosso canal, e é marcha!